João Valle Azevedo apresentou hoje os nomes que o acompanham nas eleições para os órgãos sociais do Benfica. Entre eles estão o de José Capistano e António Sala. João Valle Azevedo quer passar uma borracha por cima do passado recente do Benfica. O primeiro candidato a entrar na corrida eleitoral apenas recorreu a um ex-vice-presidente Jorge de Brito para a sua lista. José Capistano é o vice-presidente para a área do desporto.